E fala aí, aqui é o Agli, e hoje bora ver como você jogar Pop Playtime oficial na Play Store. Então, se liga e sol, antes desse vídeo começar, eu vou falar o seguinte. Coloca esse vídeo na velocidade 075, e é o seguinte. Não sei se vocês viram, mas um tempo atrás eu gravei um vídeo mostrando pra vocês como que jogar o Pop Playtime no celular, o oficial, certo? Eu tinha mostrado pra vocês um meio onde você ia pegar o Pop Playtime do PC e vai conseguir jogar no celular. Só que, eu falei pra vocês, esse método aí, você ia precisar de um PC. Mas, tinha alguns aplicativos que você conseguia jogar o Pop Playtime oficial no celular sem precisar de PC, e hoje eu vou estar ensinando isso aí pra vocês, certo? Então, é o seguinte, véi. Esse aplicativo que você vai usar, você vai estar jogando os jogos, você vai estar jogando o Pop Playtime oficial direto da nuvem. Pra você que não sabe como é que funciona esse sistema de nuvem, o jogo vai estar armazenado em um dispositivo, o jogo vai estar armazenado na nuvem, e você vai poder acessar no seu celular. Você não precisa pagar por isso. Se você quiser pagar pra ter mais privilégio, você pode pagar, mas não precisa pra você jogar, beleza? Então, você está vendo aí essa gameplay atrás aí, é do Chique, beleza? Aqui é o aplicativo que eu falei pra vocês, e eu vou ensinar pra você como é que você vai fazer pra jogar o Pop Playtime de graça oficial no seu celular Android. Então, a primeira coisa que você vai precisar pra estar jogando o Pop Playtime oficial no seu celular é esse aplicativo aqui, véi, chique, beleza? O que esse aplicativo faz? Como eu falei, você vai estar jogando os jogos na nuvem. Terminou de baixar ele aqui, você vai clicar em abrir, você vai abrir ele e pode logar esses três tipos de conta aqui, certo? A primeira, a segunda, ou então eu vou logar uma conta. Então, bora aqui pelo Google aqui, ó, clicar aqui. Ó, selecionei a conta Google ali, ele já vai vir direto aqui. Além do Pop Playtime, também tem outros jogos, certo? Vocês podem estar mexendo aí no aplicativo e estar vendo jogos aí que tem só pra PC, mas que nesse aplicativo aqui você pode estar jogando no celular. Então, o que você vai fazer pra estar jogando o Pop Playtime? Você vai vir aqui na lupinha, clica aqui na lupinha aqui, ó. Quando você clicar na lupinha, você vai te dizer aqui, ó, Pop, beleza? Ó, tem GTA V ali, vocês viram, né? Primeiro aqui, ó, Pop, certo? Aqui como eu tô indo pelo emulador Android, tá demorando pouco pra carregar, mas vocês viram ali que apareceu o Pop Playtime, você vai clicar aqui. E é o seguinte, quando você clicar aqui, vai ter a opção aqui de jogar, certo? Mas, como você entrou no aplicativo agora, você vai ter que ter moeda. Lembra como eu falei pra vocês que ia precisar, se quiser pagar, pois é. Se você quiser, logo de imediato, quando entrar no aplicativo, você jogar, você vem aqui e pode estar comprando moeda. Se não, o que que você faz? Você pode assistir anúncio no próprio aplicativo e tá ganhando moeda, certo? Aí você vai perguntar, como é que eu vou fazer pra ganhar essas moedas? Ó, se você já tiver moedas, você vai clicar aqui em jogar, certo? Se você pode escolher jogar individual ou jogar com amigos, dependendo do jogo que você for jogar, certo? Então aqui você clica em individual, ali se você prestar atenção, tem três moedas, certo? E aqui é o seguinte, esse jogo pra você jogar, você vai precisar de três moedas nesse tipo de jogo aqui, certo? Você vai clicar em jogar, então. E aqui é o seguinte, você vai entrar em uma fila, certo? Quando terminar essa fila aqui, o que que você vai fazer? Você vai poder jogar o Pop Playtime oficial no celular. Mas, como eu falei pra vocês, se você quiser ter privilégio pra jogar logo quando clicar aqui, aqui tem a opção, certo? Você pode clicar aqui e tem aqui, ó, 2,99 privilégio de membro, certo? Na hora que você clicar ali, você pode estar jogando de imediato e não precisa esperar a fila, certo? Na página, você vai poder estar esperando a fila e estar jogando o Pop Playtime oficial. E é o seguinte, se você não tiver mais moedas, você pode estar assistindo e fazendo algumas missões aqui dentro do aplicativo pra você estar ganhando mais moedas, certo? Então é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que você achou, como é que você conseguiu jogar o Pop Playtime oficial no seu celular Android. É nóis e fui, valeu!